Salve rapaziada! Ó! Top hein! Filé! Salve a vocês galera! A gente arrumou... Ó! Chegou a placa de 100 mil inscritos aí galera! Eu e o Pino já fiz um vídeo antes A gente tinha feito um vídeo antes A placa chegou A gente fez abrir, não era? Bonitinha né Pino? Então a gente... Ó! Vai estar um vídeo sem ver A gente abrindo Mostrando ela com mais detalhe aí A placa Filézinha Foi o único lugar que eu achei galera Pra colocar foi aqui ó! Nessa parede Que é provisório Depois a gente vai ver um lugar que pegou a flor E outra galera Tem novidade galera! A gente está... É... Como posso dizer assim? É feliz... Não é infelizmente né? Infelizmente quando é um negócio infeliz né? Felizmente porque A gente está crescendo Então é felizmente A gente infelizmente vai mudar daqui galera A gente está de mudança A gente está de mudança Mais pra perto Então... Eu creio que vai demorar aí mais uns dois meses mais ou menos É por aí... Até menos Até menos né? Põe em vão em um prazer um mês aí A gente vai estar mudando galera Vai estar indo para um salão maior Com um salão novo Então lá a gente vai Bem maior Então aqui é só provisório Bem maior Então... A gente vai mostrar o salão depois né? A gente vai... Na reforma a gente começa a mostrar lá que ela foi reformada aqui não É... Pode ser... Né? Pra não ficar... Mostrado do pronto Aí vai mostrar no partes Então a gente vai mostrar o salão Assim que a gente pegar a chave do salão A gente vai subir lá e vai mostrar o salão O salão depois Vazio do jeito que tá né? Então galera ó... Tá aqui a placa de 100 mil Eu vou deixar com vocês aí... Vou deixar com vocês... É... Na hora que ela chegou aí a gente abrir na placa tudo bonitinho aí Beleza? É nice Ó a coisa linda galera ó... Ó galera o carrão do Rick ó... É na verdade não é o carro não É lá em cima Olha lá galera tá vendo um bagulho ali em cima de um lado aqui é... Que que lá? Será que é hein galera? Vamos pegar pra ver? Haha não hein... Que que aí será? Não é que chegou aí será hein? O cara acabou de deixar aqui Pinão Alô garoto Mano é a placa de 100 mil inscritos Alô galera Felicidade hein galera Felicidade hein galera É a placa no Rick não? É deixa eu ver cara... É o sol tá... É o sol tá... Olha galera olha o tamanho do sol dá pra ver não Tá mano tá... Não dá pra enxergar né? Tá a filé da filé da filé... É que você tá amarela não... Você só tá amarelo... Trocou a câmera, né? Trocou de celular, né? Só tá amarelo, mas tá bom. Um verbo aqui. Ó, moleque, ó. É, galera, ó, que bagulho. Quebrou o bagulho. Cuidado, hein, mano. Caiu um pouquinho de celular. É, caiu no chão já. Ó, moleque. Ó, galera, que bagulho louco, mano. Vamos ver aqui. Segura aqui, ó. Vamos ver, tem um recadinho aqui, ó. Ó, ó, vamos ler pra todo mundo ver. Ainda bem que vem escrito em inglês. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista. Desejamos que sua experiência seja excepcional, ó. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por... Henrique? Por mim? Henrique, é. O seu prêmio foi danificado durante o envio. Oxi. Ah, entendi, entendi. Ou caso tenha alguma pergunta, entre em contato conosco através do e-mail. Ah, esse caso se veio danificado o produto, né? Então segura a partinha, segura a caixa pra nós aí. Quer colocar em cima do coisa ali, ó, lá atrás ali, ó. Aí fica melhor a câmera. Vai lá, coloca ali atrás ali, ó. É, fica melhor a câmera aí. É, galera, ó, vai um pouquinho pra mostrar certinho pra vocês, ó. Vamos por aqui, vamos abrir. Tá fechadinho o bagulhozinho aqui. É, galera, ele vai mostrar pra vocês bonitinho. A minha, a minha, a minha tá pra chegar até a minha garra. Olha esse moleque, ele tá lá, ele fica bonito demais, mano. Aí, galera, faz, faz, faz... Tem um furinho atrás aqui, ó, pra pôr no... Faz uma pose aí, faz uma pose do lado, assim, ó. Legal, assim, ó. Ó, aí, galera, ó. Aí, galera, graças a vocês, ó. Graças a vocês, né, galera. Não fosse eles, né, Ricão? É, se não fosse a galera se inscrever. Galera se inscrever, né? Dá pra se ver, mano, ó. Ó, aí, galera, ó, ó, aí fica... Coloca, ó, ó, present to... Ó, não sei se inscreve. Coloca de novo o seu rosto, lá, coloca de novo o seu rosto lá. Pegou o seu rosto certinho, ó, 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 a câmera, ó. Aí, ó, a placa, moleque. Ó, present to 100 mil subscrito. Não sei se inscrever em inglês, cara. Mota ele se matando aqui. Ah, bonitinha a placa, né, mano? Quero receber de um milhão, né? É bonito, hein, galera. Ah, de um milhão vai demorar, hein? De um milhão é dourada, né? Ah, mas Deus quiser, consegue, né, mano? É bonito mesmo, hein, mano? Ó, ó, vou deixar o meu andar assim pra ver o carro aqui, galera, ó. Olha a cor do carro, mano. Olha o bagulho, galera, vou colocar de pertinho pra vocês ver. Nossa aí, ó. Autogiro Motos. Pera, não dá pra ver porque tá. Esquita branca, né, a gente ia mandar ver vermelho, né? Tá vendo, galera, agora dá pra ver, ó. Aí vai ficar da hora, né? Mas é bonito, hein, galera. Pra colocar onde, então? Ah, nem sei, vino, que eu vou deixar ele no carro, hein? O seu carro na oficina aí? Oficina ou não seu barraco? Vamos ali ver onde ele vai aponhar Vai aponhar ela ali galera, pra vocês verem Essa câmera aqui é melhor que a outra, hein, Ricão Olha o troféu ali de arrancada ali, ó Olha o troféu de arrancada, ó, dá pra pegar um pouquinho Olha a câmera Olha a câmera Olha a diferença da outra Olha a câmera Filé, moleque Galera, o Ricci trocou de celular Agora a câmera dele é É zica, é bonita, hein Corta, o negócio é O bicho tá gringa, hein Tá gringa, sei lá Gringo Vem até um Vem até uma placa dos Estados Unidos aí, ó Alto giro Alto giro motos, cem mil Nem passei cem mil já, ignora aí Quem tá ligando? O Gá Então vamos finalizar por aqui que eu preciso falar com o Gá Aí galera, ó Então tá aqui a placa A placa A placa Tá aqui a placa Então só tenho que agradecer aos inscritos do canal, né Então galera, vamos dar aquela força aí Vambora pra um milhão aí, pra gente pegar a placa dourada aí Que deve ser Mais top Você vai cuidar É bonita pra caramba Que filha aí a placa, né Eu vejo a hora de ganhar a minha, hein Vai demorar, né Tem bastante ainda Mais 90 mil já Então é isso aí Valeu Deixa o seu like, se inscreve no canal E dá uns parabéns pra nós aí Que acabou de conquistar a nossa placa Comenta lá galera, comenta lá Demorou pra chegar essa placa, hein galera Comenta lá Estamos chegando aí aos 180 mil já, né R$100 mil Innova aí, Innova É o Gá de novo? Amor Vixe Então vamos finalizar por aqui o vídeo Valeu, até o próximo vídeo É nóis galera